Você tem um montão de retalhos aí na sua casa e não tem ideia o que fazer com eles? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um passo a passo muito simples pra você utilizar todos eles de uma maneira incrível. Utilizando uma técnica de patchwork, uma montagem aí de todos esses retalhos, eu utilizei retalhos de jeans e de tricoline, a peça vai ficar incrível, eu tenho certeza que você vai adorar. E se você é nova por aqui e acaba de chegar, seja muito bem-vinda! Eu sou a Val Souza e nesse canal eu compartilho dicas de costura para iniciais e também te ensino a fazer peças simples e fáceis pra vender. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificações das novidades compartilhadas por aqui. Então, vamos deixar de conversa e vamos aprender a cortar e costurar uma peça toda feita com retalho em patchwork. Aqui eu tenho oito quadradinhos de jeans de 9x9 e nove quadradinhos de tricoline, também de 9x9. E quatro tiras de jeans de 9x17. Aqui eu peguei quatro quadradinhos de tricoline, mais quatro de jeans, vou colocar direito com direito. Vou riscar aqui exatamente no meio das peças pelo avesso de cada uma delas e vou reservar o restante das peças. Agora, eu vou lá pra máquina passar duas costuras, uma na lateral da outra. Lembrando sempre de fazer retrocesso no começo e no final dessas costuras pra que ela não desmanche aí no decorrer da construção da sua peça. Feito isso, agora eu vou pra mesa, corto exatamente em cima do risco. Vou pro ferro e vou passar abrindo essas costuras. É muito importante fazer isso pra que a sua peça saia com mais perfeição. Agora, eu vou fazer a união das peças, dessa forma. Tricoline com tricoline, deixando o jeans ali pro cantinho. Agora, eu vou lá pra máquina e vou fazer essas costuras. Pronto, já tenho aí feito a costura. Observe que o tricoline fica de esquina com o jeans. Vou fazer da mesma forma nos quatro cantos. Observe que eu vou fazendo a montagem de uma forma que já vai se transformando em uma estrela ali no canto. Os tricolines vão ficando todos posicionados pro meio e o jeans vai ficando posicionado para os cantos. Já vou alfinetando todas as peças nessa posição, vou lá pra máquina, passo uma costura onde está alfinetado. Pronto, tenho aqui montado. Observe que de uma forma que o tricoline inteiro, sem recorte, ele está pro centro da peça. E o jeans, ele está aqui posicionado pros cantos da minha peça. Vou unir novamente costura com costura. Exatamente em cima uma costura da outra, costuras todas abertas pelo ferro. E vou unir essas peças novamente. Sempre observando pra que as costuras fiquem exatamente uma em cima da outra. O ideal é que você faça toda essa montagem olhando pra foto da peça. Dessa forma vai ficar bem mais fácil. Observe que eu já tenho aqui costurado, bem posicionado. Agora eu vou utilizar as tiras do meio. Vou unir essas duas partes. Lá pra máquina costurar novamente. Lá pra máquina costurar novamente. Agora eu tenho aqui o outro quadradinho de tricoline, vou unir com essas outras duas tiras. Vou lá pra máquina, passo a costura nessas duas partes pra dar continuidade na montagem da minha peça. Agora é só unir essas três partes, lembrando sempre de colocar costura com costura, pra que a peça fique bem certinho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar com a sua amiga que sonha em aprender a costurar. Beijo, tchau! Tchau!